Oi gente, hoje eu fui pro cinema porque eu acordei naquela disposição de querer assistir um filme de terror Eu estava querendo voltar pra casa com medo, com aquela sensação de perseguição Aquela sensação que você vai pro cinema e fica doidinha pra mijar nas calças Eu tava querendo ver gente, não era suspense não, não era romance não Era sangue, era tiro, era gente chorando, sem cabeça, sem nada Eu queria ver muitas mortes, cheguei lá no terror porque eu vi aquele filme Boneco do Mal Quando você escuta esse nome Boneco do Mal, você já vai pensar Bom, esse boneco deve ser pior do que o Chuck, esse boneco vai fazer o terror no cinema Todo mundo vai se cagar nas calças, ele vai matar geral, o bicho tá possuído pelo ritmo ragatanga Esse boneco é muito foda, eu vou assistir esse filme Boneco do Mal O que aconteceu nesse filme foi que eu fiquei pretérita O filme simplesmente começa com uma babá chegando numa casa pra cuidar de uma criança Até aí tudo bem, porque toda criança tem que ter uma babá Eu tive babá até os 7 anos, então eu entendo, porra, babá criança, tudo a ver né Vai se encaixar geral aí nesse filme Mas quando a babá conhece a criança, não era uma criança, era um boneco, boneco E quando você pensa que nada vai piorar, você escuta o nome do boneco Parece que o escritor dessa desgraça desse filme, o diretor, sei lá quem inventou o nome dessa porra Deve ter pensado na cerveja Brama Porque o nome do boneco se chama Bramis, Bramis Porra velho, que nome é esse gente? Eu queria um nome de terror, um nome que causasse calafrios na gente E quando eu escutei o nome Bramis, eu só pensei em comida e cerveja Mas Bramis, um nome completamente sem noção nenhuma E eu fiquei lá, beleza Bramis, bota o terror nesse caralho aí, mata geral cara, tô contigo Gente, e esse boneco, que é o boneco do mal né Esse boneco tem mais afazeres do que eu com 24 anos Cês não tão entendendo? O boneco ficava o tempo todo sendo mimado, escutando música de ópera Ela tinha que botar o boneco pra dormir, acordar o boneco, vestir o boneco, dar comida pro boneco A mulher tinha que tocar piano pro boneco, ler história infantil pra porra do boneco E o boneco gente? Bonequinho indefeso de porcelana O boneco passou o filme todo com terno Eu fiquei pretérita com isso E eu procurando morte, procurando sangue Cadê o suspense, cadê a babá correndo pela casa Eu quero ver esse boneco em cima da babá, batendo na cara da babá E nada O boneco estava escutando ópera Até que os veis que moravam na casa né, que até então eram os pais do boneco Decidiram se mandar Eles fizeram uma viagem né, e deixou a empregada lá com o boneco Aí eu pronto É agora que esse boneco vai aparecer, o satanás nesse boneco Ele vai botar o terror Ele vai acordar agora, vai correr pela casa, vai botar fogo na casa E nada A bicha podendo ter ódio do boneco, podendo ter medo do boneco Começou a se apaixonar, ter uma infeição pelo boneco E ela cuidava do boneco como se fosse um filho mesmo E esse boneco que eu passei o filme todo vendo Ele não era o verdadeiro Bramis O verdadeiro Bramis morava na casa E era uma pessoa, ele vivia atrás das paredes Eu passei o filme todo achando que o boneco era amaldiçoado Que ele ia matar geral E ele que se quebrou, mataram o boneco O boneco passou o tempo todo sendo mimado naquele caralho daquela casa E quando você acha que não tinha mais porra nenhuma pra acontecer Porque o boneco já tinha morrido Aí do nada sai o Bramis verdadeiro Da porra da parede Paguei 24 reais pra assistir uma porra dessa E não chorei, não senti nenhum medo Nenhuma tremedeira no corpo E voltei pra casa arrasada Tá? Boa noite